Cura e conversão A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Descreve um momento significativo na missão dos discípulos enviados por Jesus. Vamos explorar essa narrativa detalhadamente para compreender suas nuances educativas e espirituais. Chamado e comissão Jesus convoca os doze discípulos e os envia em missão. Esse ato de envio é importante porque mostra o papel dos discípulos como agentes ativos na propagação da mensagem de Jesus. Isso demonstra que a missão de divulgar o Evangelho não é apenas para alguns, mas para todos os que são chamados por Ele. Envio em duplas Jesus os envia dois a dois, o que pode ser interpretado como uma estratégia de apoio mútuo e companheirismo durante a missão. A presença de um parceiro não só oferece suporte emocional, mas também prático na execução da missão, encorajando a solidariedade e o trabalho em equipe. Autoridade conferida Isso enfatiza a autoridade espiritual concedida por Jesus aos seus seguidores para confrontar e superar as forças do mal, simbolizando a vitória de Deus sobre o mal e a doença. Desprendimento e confiança Jesus instrui os discípulos a não levarem consigo muitos recursos materiais. A recomendação de levar apenas um cajado, usar sandálias simples e não levar roupas extras, reflete a confiança absoluta em Deus, providenciará suas necessidades durante a missão. Isso ensina sobre a confiança em Deus e a simplicidade na vida missionária. Hospitalidade e testemunho Jesus instrui os discípulos a aceitar a hospitalidade das casas onde forem recebidos. Isso demonstra a importância da comunidade e do acolhimento na propagação do Evangelho. Por outro lado, sacudir a poeira dos pés ao sair de lugares onde não foram bem recebidos, simboliza um testemunho contra a rejeição da mensagem de Jesus. Atividades missionárias Os discípulos saem e pregam a conversão, expulsam demônios e curam doentes. Essas ações não apenas confirmam a autenticidade da mensagem de Jesus, mas também mostram a compaixão e o poder divino em ação através dos discípulos. Unção com óleo O ato de ungir os doentes com óleo não só tinha conotações terapêuticas na cultura judaica da época, mas também simbolizava o toque e a bênção de Deus sobre aqueles que estavam doentes, oferecendo cura física e espiritual. Essa passagem é rica em lições sobre missão, confiança em Deus, solidariedade comunitária, confronto espiritual e ação divina na cura e na transformação das pessoas. Ela continua a inspirar os cristãos a se engajarem na missão de propagar o Evangelho com fé, simplicidade e poder espiritual. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, gente, 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 gente,